Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, mas antes eu quero te fazer uma pergunta você tá precisando comprar um novo controle para o seu console? porque eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção para você o site dele está aqui na descrição do vídeo, lá tem controle de Playstation 5, Playstation 4, Xbox e se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto então dá uma conferida no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo eu garanto que tu não vai se arrepender e olhem só manos, para começar eu quero falar então de uma tarefa que foi liberada do evento Indique um Amigo mesmo que você não se inscreveu lá no site do Indique um Amigo né, para pegar skin, envelopamento, picareta grátis essa missão foi liberada dentro do jogo mesmo né, que você não tem que se inscrever em nada é só você fazer a missão que é bem simples, que é para você sobreviver a fases da tempestade com um amigo 30 no total, que você consegue um spray grátis e também um pouquinho de XP tá claro, o desafio é simples, mas para quem tem amigo né, para quem joga sozinho com certeza não é muito fácil não e manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a skin do Homem-Aranha eu já comentei sobre esse assunto no canal né, que há grandes indícios que o Homem-Aranha vai ser lançado né, no jogo até o final do ano o maior palpite da galera né, o que faz mais sentido também é que vai ser lançado em dezembro porque o filme na Homem-Aranha sem volta para casa vai ser lançado ali mais ou menos na metade de dezembro né, como dá para ver na tela dia 17 né, para ser mais específico só que tipo assim manos, há circulando na comunidade uma teoria a respeito do Homem-Aranha vir no próximo passe de batalha e eu achei essa teoria até que faz um certo sentido, por isso eu estou comentando com vocês ela se baseia nas datas né, bom esse filme como eu falei né, vai estrear no dia 17 de dezembro e lá no menu do jogo né, mostra que a próxima temporada vai ser lançada no dia 6 de dezembro né essa temporada 8 vai terminar no dia 5 e a temporada 9 né, ou capítulo 3 enfim, vai ser lançado no dia 6 que é muito perto né, da data do lançamento do filme, todo mundo sabe né, quando Epic Games faz parceria né, com o filme e tudo mais o item geralmente é lançado na mesma semana que ele é estreado né, o filme nos cinemas no caso né, se for um filme, série, enfim é tipo tudo mais ou menos pertinho né, para dar aquele hype né, na galera e tudo mais então mano, será que o Homem-Aranha vai ser lançado no passe da próxima temporada? as datas realmente né, são bem próximas, mas a teoria não se baseia somente na data não também tem a ver né, com a relação da Epic Games sempre estar lançando ultimamente alguma skin de parceria no passe de batalha por exemplo, essa temporada tem o Carnificina, temporada passada né, teve o Rick né, também teve aí se eu não me engano o Superman na sexta temporada teve a Ravena, teve o Neymar na quinta temporada teve aí o Mandaloriano né, e na quarta temporada teve todas as skins basicamente de parceria no passe então né, todo mundo já entendeu que a Epic Games sempre está lançando uma skin pelo menos de parceria né, todo passe de batalha e a maior parceira que a Epic Games tem com certeza é com a Marvel então será que o Homem-Aranha vai ser o escolhido né, pela Epic Games pra ser uma skin de passe de batalha no caso da próxima temporada? mano, realmente isso se encaixa um pouco né ou será que a Epic Games vai lançar o Homem-Aranha de fato né, perto aí do dia 17 tipo, dia 16, dia 15, uma semana depois já do lançamento da próxima temporada será que não fará mais sentido eles já lançar a temporada no hype com o Homem-Aranha? bom, não sei tá ligado, não dá pra confirmar que o Homem-Aranha vai ser do passe de batalha mas o que interessa é que sim né, pelo jeito ele vai chegar até o final do ano mesmo assim achei uma teoria bem interessante pra ser comentado aqui eu acho que a galera ia gostar muito como o Homem-Aranha fez esse parte do passe né afinal é um personagem que muita gente adora, inclusive eu ia estar comprando na loja e se fizer parte do passe não vai gastar V-Bucks que eu comprei no personagem, tá ligado? mas a Epic Games sempre tem aquele lado mercenário né, de lançar personagens conhecidos na loja mas sei lá né, já teve o Deadpool no passe que o pessoal também gosta muito teve ali né, o Wolverine, o Homem de Ferro então pode ser que o Homem-Aranha também faça parte do próximo passe como eu disse, é apenas uma teoria né, enfim, fica com vontade pra deixar nos comentários se você acha que isso faz sentido ou não e se você gostaria mesmo como o Homem-Aranha fez esse parte do passe e não fosse lançado na loja no caso e aproveitando aqui o assunto de skin item vale lembrar né, que hoje é sábado ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja então já tô mostrando na tela pra vocês todos os itens é que foram vazados mas até o momento não foram lançados né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja e se você quiser comprar qualquer item me apoiando eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você usasse o código vagabito né, na opção de apoio um criador você pode apoiar qualquer outro criador que você gosta muito não é que importa mesmo é você apoiar, ajuda demais os criadores e se você me escolher ia ficar muito grato mesmo né com a força que você ia tá dando aqui pro conteúdo tá e mano, outra parada que eu separei aqui é uma concept a respeito então de lançamento de tickets de reembolso na loja olhem só que interessante um usuário né, compartilhou então essa ideia no Reddit em que ele colocou né, ali como exemplo já dá pra entender só pela imagem que a gente poderia comprar né, reembolso na loja por exemplo ali tem 3 reembolsos por mil V-Bucks claro que, um detalhe a gente não ia poder né, reembolsar essa compra do reembolso porque aí ia ser stonks demais né a gente ia poder ter reembolso infinito né isso é meio lógico mas enfim né, a gente compra aí 3 reembolsos por mil V-Bucks pode utilizar na conta e todo mundo sabe né, que recentemente Epic Games fez uma mudança aí no ticket de reembolso né, colocando uma validade pra eles né você pode ter um retorno de ticket daqui a um bom tempo e tudo mais só que não é uma quantidade muito grande tá ligado e eu tenho certeza que muita gente ia gostar de comprar isso né e um detalhe, também ia funcionar da mesma forma né como funciona atualmente você só ia poder reembolsar itens comprados no máximo em um mês atrás então claro né, você não ia poder reembolsar uma skin muito antiga se não a gente ia reembolsar tudo né ia ficar ganhando V-Bucks de volta então não ia fazer o menor sentido tá ligado mas também outro detalhe a Epic Games não ia colocar né se isso de fato fosse lançado todo mês na loja porque a galera ia comprar né, muitos itens aí quando chega o ticket de reembolso compra e reembolsa os itens que comprou tá ligado mas mesmo assim seria interessante a Epic Games ia colocar a venda aí de ticket de reembolso a cada sei lá, 6, 8 meses na loja eu garanto né, que a galera ia gostar muito muita gente compra as vezes itens sem querer e tudo mais ia poder poupar né, os tickets na conta com mais facilidade já que 3 né, por conta realmente é pouco então poder comprar na loja ia ser legal né, a cada 6, 8 meses como eu falei pra dar certo né, o funcionamento do item de qualquer forma né, é apenas uma concept e não sei né, se Epic Games um dia vai fazer isso né mas felizmente eles modificaram o reembolso aí faz pouco tempo então quem sabe eles né, tem uma ideia né pra mudar esse sistema um pouco mais né como eu disse, essa concept seria bem interessante de lançarem tickets na loja mas enfim, é apenas uma ideia né fica à vontade pra comentar aí embaixo também a sua opinião a respeito disso se você acha que daria certo ou não e pra finalizar mano, só comentando então da próxima votação né que vai chegar no mapa que vai ser entre a pistola repulsora e o lançador de proximidade bom, são dois itens aí né que talvez não sejam tão utilizados mas eu particularmente prefiro a pistola repulsora então né, tá aí os dois itens que vão aparecer na operação da votação e já vai né, poupando suas barras de ouro né caso você quer que um dos dois itens volte né que você gosta muito dele aí pra poder aproveitar nessa temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha então né da teoria do Homem-Aranha fazer parte do próximo passe você acha que isso vai acontecer ou o Epic Games vai lançar na loja só ali no dia 16, 17 ou vai lançar no passe uma semana antes já que é a data do lançamento da próxima temporada as datas são bem pertinho né mas enfim, comentei a sua opinião e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades bem interessantes pra ficar ciente que foi liberado então um desafio envolvendo o evento Indica um Amigo se você tem aquele amigo que não se inscreveu no site não tá afim de fazer lá aquela inscrição desafios vai ter um desafio bem fácil que ele consegue um spray gratuito na conta e também pra ficar ligado que quem sabe algum dia o Epic Games lance uma parada diferente em relação ao reembolso como eu falei a concept eles poderão lançar 3 tickets na loja a cada 8 meses será uma parada interessante da Epic Games quem sabe pensar algum dia lançar no jogo mas então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se e eu fui